Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, estamos aqui mais uma corrida GTA 5 Talvez seja a última corrida na neve, estamos dizendo que amanhã vai acabar a neve no GTA Online E é o seguinte, vamos nessa corrida que se chama Convulsion Não sei se estou indo para o lado certo ou não, é uma volta só É grande essa corrida, está no modo fantasma também, 5km Tem essa bagaça aqui, caraca derrapa muito o modo sigilo Vamos ver se a gente consegue jogar ela bem, se a gente consegue passar Caraca cara, essa neve realmente está bizarra Mas tem uma, acho que eu já joguei essa corrida aqui, não sei Mas é, vamos ver, ela tem uma boa, um bom ranking aqui Uou, vamos aqui, vamos aqui, tem um approach todinho aqui ó Desceu, raspou, uou Não, eu pensei que ali era uma letra, eu já ia meter a cara com a letra Que jumento, que jumento, pera aí, lá vai Meu Deus, que corridaça isso aqui, sensacional Convulsion Não é convulsion porque o criador teve uma convulsão enquanto fazia? Putz que eu morri, que horrível Mas sei lá, por que o cara tem uma convulsion Ou quem joga teve uma convulsão, acho que eu não vou ter não, nunca tive Mas essas corridas GTA, se o cara tem realmente, acontece umas paradas meio loucas aqui Se você tiver problema com convulsão, de repente deve estar mesmo, não sei não E voou E voou Que isso cara, que corrida delícia, sensacional De linha de chegada, nem nada E agora? Meu Deus, só vai Globo da Morte E voou Meu Deus, caraca, foi com tudo Eu ia flipar aqui, nem vou Nem vou porque apostei milão aqui em mim, nem vou flipar em que nada Não, corrida sensacional, gostei, muito boa mesmo Vamos ter que jogar modo fantasma Vamos ter que jogar modo GTA Vamos ver se vai encher isso aqui Delícia, não O carro voa suave aqui, voa No sentido de viagem suave Roda liso aqui Roda minha por causa da neve Wow Os criadores realmente tem cada ideia sensacional Os caras são muito bons Só que essa corrida aqui é um pouco mais velha Mais velha Mais velha não existe Um pouco mais antiga essa corrida aqui A linha de chegada Primeirovski E é o seguinte E lá vai Pô, vamos tentar aqui duas voltinhas GTA, vamos tentar Duas voltinhas GTA Muito bem, muito bem galera Tamo de volta aqui com o Convulsion O negócio é o seguinte hein, esse aqui levou um tempo para carregar Demorou para caraca Porque simplesmente tem gente para cacilda Acho que lotou quase todos Olha quanta gente Olha a fila Olha a fila Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos Tem tudo, é GTA, batida Cara, tem tudo que você possa imaginar Ninguém tá com qualquer carro que quiser Vale o super, vale tudo Legal Bem louco É o carro que menos derrapa os caras aqui também com como Só carro bizarro sinistro Olha Caraca Mas esses caras aí também Estão se espancando ali Estão se batendo E já estão jogando granadas Tem que tomar cuidado Deixa eu sair da frente Vou em terceira posição Deixa eu continuar aqui O cara bateu Sai, só sai Só sai da minha frente Isso O problema não é a primeira volta O problema é a segunda volta A segunda volta que é tensa demais A segunda volta é tensa Ninguém já tá se explodindo aqui E eu tô como? Eu tô fora dessa Eu tô fora dessa treta Eu não quero treta comigo não Eu não quero nenhuma treta Eu só quero o que? Eu só quero jogar meu joguinho aqui E ser feliz O cara voou lá mano Não Ah Ele conseguiu me bater E me explodir Mas eu peguei o checkpoint Menos mal Menos mal Só vai Que isso Cara Eu tô em quinta posição Não é possível Não é possível Não é possível Quinta posição Não Terceira Melhorou Já melhorou Tentei os zombies Tentei os zombies Que é o nome do cara É maluco Vamos 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 São só duas voltas São só duas voltas Terceira posição Não consigo pegar uma porta Opa Os caras estão nervosos Estão jogando coisa aí Dei molinho Dei molinho Dei molinho Dei molinho Dei molinho Putz e agora Agora ferrou Vou perder Os hilhares de posições Não Só acerto Tá bom Tomara que não vem Ninguém atrás de mim Só vai no empuxo Uuuu Uuuu Não vou inventar moda não Não vou inventar moda não Vou inventar moda aqui Vou dar um flipzinho Deixa eu sair da reta aqui Vai que neguinho tem RPG Tem missile Tem Tem tudo né cara Neguinho é fogo Ó Tão se explodindo aí Tô pegando O cara pegou meu vácuo O cara pegou meu vácuo O cara pegou meu vácuo Surprise motherfucker Maldito Eita Estão se matando ali Estão se matando Deixa ele se matando aí Os dois explodiram Assim que é bom Deixa os dois aí Deixa os dois aí Se explodindo E a gente vai aqui Totozinho aqui Terceira posição Terceira posição É boa colocação Primeiro tá lá embaixo Primeiro já era Dá pra pegar mais não Primeiro realmente já era Acho que o ABD tem polícia Eu não sei Eu acho que É polícia tenso né Quando tem polícia É fogo demais Ah cara O que que foi isso? Isso Você é mais burro ainda Do que parece Isso cara O que que foi isso? Me desconcentrou todo Eu tava em terceirão Tranquila Quinto porra Acho que eu acho isso O cara batou ali Ele batia Deixa o cara Deixa o cara ali Quartão Quartão Vou pegar o vácuo do cara aqui ó Eu fiz aqui A curva aqui Me afreando O cara pra esquerda Deixa ele cantar Trombei o cara Terceirão Aqui na neve É o seguinte Não adianta ser só veloz não Aqui tem que ter habilidade Amigão Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos O cara acelera E vai Olha Ele foi cara Não tem ninguém na minha cola Tô na cola do terceirão aqui Uou Passei pelo cara aqui Que tava com um terceiro Acho que o cara Acho que explodiu né Só sai Só sai da minha frente Só sai da minha frente Amigão Só sai da minha frente Olha eu tô em segundão Eu tô em segundão Caraca Segundão Aí sim Primeirão tá ali ó Ninguém tá atrapalhando o primeiro Se eu não errar Eu vou chegar em segundo Segundo eu tô feliz também Só não posso errar E não posso cair nenhuma trap Com os caras também Porque os caras jogam trap É mesmo É Felizão é melhor jogar trap em mim Eu acho Eu acho Não sei também Mas tô indo Tô feliz aqui Segundão Tô tranquilão Ó Não pode inventar Se você inventar nesse momento Que você tá em Ó tá dizendo que eu tô em primeiro Mas deve ser o erro Que o primeirão tá ali Você não pode inventar moda Você tá em segundo Não invente moda Não invente Vai precisar dar coceira Sempre dá coceira Por que que dá coceira cara Quando você tá jogando bem Dá sempre uma coceira Eu queria entender o porquê Igual aqui ó Não vou inventar Eu tô em terceiro Cara eu tava em segundão Mas por que 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 houve Eu não fiz nada demais Eu tô só jogando a minha Ah cara Não faz isso não Caraca Eu tô em quinto cara Eu tava jogando bem pra cá Ah não Não cara Não é impossível Uou Ah Eu tava em segundão Cara Eu vi Agora não vou conseguir pegar mais Vai ser difícil Talvez aqui Vamos ver Quase eu caí Quase eu caí Sextão 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 Ah cara Deixa eu pular Acho isso Por que que meu carro fez isso cara Quinto Diminuiu Eu tava em segundão Já me irritei Eu me irritei Segundão Já me irritei Sextão Rodei Dantes também Eu tô em quinto Pera aí Posso perder Não Ah cara Ah Eu tava em segundão Cara É coisa do GTA Vai entender né Eu tava na boa ali Pah Segundão Primeiro já passou Segundo já passou Se o quinto Se o terceiro se explodiu Tá show Ah Terceiro passou agora Quarto ali na frente Já vi ali Bom É Fazer o que Vou passar talvez em quinto Talvez em quinto Ele botou aquele maçã Pra você bater mesmo a bandeirada ali Quinta posição É galera Essa é a quinta posição Foi quase Mas eu gostei dessa corrida Se você gostou Deixa seu like Se inscreveu no canal Me siga no Twitter Facebook Até o próximo vídeo Valeu GTA Eu fui